Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e eu estou de volta trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, e a gente estamos de volta aqui em Mad Evil, pra continuar a nossa série. Pra quem não sabe, a gente já fez a série aqui do primeiro jogo. Estamos fazendo agora do PSP, do primeiro jogo, remasterizado para o PSP. E logo logo, do primeiro jogo para a Playstation 4. Então, bora lá em Galomir Plains. Galomir Plains, big, flat and home to a circus. O que você está esperando? Whee! Diversão, malandro! Ok, estamos aqui, vamos lá então. Galerinha, nos últimos episódios a gente pegou as chaves necessárias aqui pra fazer a abertura dos portões. E nós vamos abrir os portões. Certo? Aqui ó, aqui está o portão. Aqui ó, aqui está o portão. Aqui ó, aqui está o portão. Romântico, né? Ok, beleza, vamos lá então. Então, não é pause, eu me enganei aqui ó. A gente tem aqui as chaves ó. Acho que a gente já pegou. Ah, no existão e tal. É aqui ó, Floresta. Abrimos, malandro. E agora, a gente consegue continuar, indo agora pra Floresta Encantada. Bora lá. A Floresta Encantada. Você precisa de um microclímetro muito específico e de um solo lome para produzir uma Floresta Encantada. Floresta Encantada. Ok, vamos lá. Deixa eu mudar aqui minha espada. Espada do herói. Lembre-se, nós procuramos a Floresta Encantada. Só procura por um hippie-chick, provavelmente abençando a árvore. Vem cá, sapo. Você tava querendo me matar até agora, velho. Ah, não vem não. Ah, não vem não. Oxi, olha a árvore aqui, mano. Ah, daqui malandro. Olha os caras, velho. Ah, não, peraí. Boa. Ok, então precisamos de uma pedra aqui. Esse bicho aqui não... Esse bicho aqui eu não consigo matar. Vou ver depois pra fazer. O nosso cálice tá com 25%. Ah, esse fio funk! Centro-candas e lentil-beg. É o campo da bruxa, cara. Ali é que a gente vai pra fazer a fase das formigas, provavelmente. Ou não, cara. A gente já andou ali, a gente já foi pra lá. Cara, vamos ali falar com a bruxa. A gente vai pegar a pedra, vai utilizar o talismã de bruxa. E vamos ver o que ela vai falar pra nós. Tchau, senhor Daniel Fortescue. Você tem que chamar o Witch of the Forest Mas... Ah, eu vejo que você está surpreendido, eu sei o seu nome Eu tenho o poder, você vê Eu comuno com os espíritos de árvore Eu posso ver auras Eu posso ver impressões psíquicas Eu posso ver o label no seu armo Mas, espera Eu também vejo uma visão Você procura uma mulher misteriosa Para te advisar sobre a terapia de color para o monovisual E te ensina o significado de amor de leite A mulher está vendo a minha Ok, ok Você está procurando a prisão do demonio shadow Eu sabia Eu vejo tudo Mas a prisão está escondida por um enchantamento, Sr. Fortescue Do not despair Eu posso levantar o enchantamento Mas, primeiro, você tem que fazer algo para mim É uma espécie de fungos que cresce por essas partes É harvestado e guardado por uma ganga de fairies Eu preciso de quatro Quatro, eu digo Pieces desse fungos Para uma potência que eu estou preparando para minha irmã O Pumpkin Que me traga meus fungos, Sr. Fortescue E a prisão será revelada para você Aqui, peça esse neto mágico que você pôr do mal Esses freaks são mais rápidos do que eles olham Ok, então a gente vai caçar fadinhas Igual a gente fez com o outro Só que eu acho que aqui a gente não diminuiu de tamanho Deixa eu ver se está aqui Onde é que está? Aqui, olha Barrier net Olha a fada aqui, olha Primeira, já a chama Oi, você está em terra de fairies agora Nós somos gizos, certo? A bit of ducking and diving, bobbing and weaving We're rough diamonds But we love our muffas Now, what brings you down our manor? Looking for fungus, eh? Well, you've come to the right place, me old mate Why don't you make us an offer? Hey, you want my fungus for free? I think you'd better go, pal Thought I'd give you a slap Hmm, 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 hmm Stop me, a magic net Pegue-o! Ok, hora de caçar fadinhas Oi, oi Oiii 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 Beleza, pegamos Ok, ok, é um fadinho Oiii 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 Ok, aparentemente não é por aqui, vamos precisar de uma runa para passar aqui, foi daqui que a gente veio, foi daqui que nós viemos, cara tá confuso isso aqui, aqui a gente vai precisar de outra runa, então provavelmente é por aqui, é o único lugar disponível que nós temos ok, vamos pela parte de baixo ver o que temos aqui, ah tem uns sapos aqui, isso aqui podia fazer pelo menos algum já sim Ah, marrinho! Ah, marrinho! Beleza, morreu, mano tem só essas árvores aqui velho, eu acho que elas só estão aqui para encher o saco velho Eita, o bagulho deu um tilt aqui velho, vibração minha Ok, casa na árvore velho, isso daqui é novo, a gente não tinha isso aqui antes Deixa eu mudar aqui, colocar alguma coisa mais longe Ok, beleza! Vamos ver se não temos nenhuma fada por aqui Eu não sei exatamente onde ficam as fadas galera, porque o que acontece? Esse jogo ele é diferente do outro, do primeiro do Play 1 Ele teve um remaster, eu não sei qual, eu não sei como que eu ainda não peguei a versão de PS4 Se ele vai ser baseado nessa versão ou no remaster do original, eu acredito que seja no remaster do original né No remaster do Play 1 Do que esse daqui Deixa eu ver, eu acho que eu tenho que quebrar os ovos Não é isso? Não lembro de ter esse bicho aqui não Ah, achamos o cálice Isso, olha só que beleza E aqui, deixa eu ver A gente cai aqui, cai, opa boa Caímos no lugar certinho cara Vamos lá agora, vamos voltar A gente tem aqui o outro lado pra ir, que eu não faço ideia do que que a gente tem aqui A gente tem aqui, olha Aqui dá pra ir reto, dá? Olha Deixa eu ver aqui Eu acredito que você encontre em uma situação de dinheiro Ok, tá bom Ahn, não, escudo a gente precisa comprar é... Eu vou encher aqui porque isso aqui pode ser necessário lá na frente Beleza Vamos ver se a gente não tem nada aqui antes de entrar na casa Opa, achamos a segunda fada Olá, amigo Você parece perdido O que você está atrás? Ahn, ahn 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 Vou ter que caçar essa desgraça agora, velho Vem cá, malandro Ahn 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 Pelo menos ele... Ooi 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 Cadê você Ooi 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 Vem cá Malandro, isso aqui tá difícil, hein Mano, ele dá um peleno em mim, velho Não, caí Pelo menos eu volto daqui, né Na casa eu consigo entrar, depois eu vejo pegar você Pelo menos eu volto aqui Pelo menos eu volto aqui Não tem medo Pelo menos eu volto aqui Oi, oi! Oi, oi! Boa, pegando! Uau, olha o cara, olha o cara! Pegue o fangus, tudo bem? É o seu! E diga ao Kev, a próxima vez que eu vejo ele, eu vou pincar os luzes de pincel! Oh! Ficou bravinho, mano! Oh, louco! Ok, aqui a gente consegue entrar nessa casa? Não. Então, vamos embora. Já pegamos a runa necessária para abrir um dos portões. Vamos lá! É aqui que a gente vai usar ela? Não, deixa aqui por enquanto, porque eu não sei o que é que a gente tem. Enquanto isso... Faça haste com suas armas feitas, ou vamos ao caminho do kebab! Temos um ato de silva pensado, mas vamos embora cara. Que mummy é um inimigo! Pegue-se… Pico-música Pico-me É que a gente vai entrar na culpade até o cara que agora está. Vá! Para eu, suas aves de rapina. Para aí, pô. Para aí para me atirar em vocês. Eita, agora começou a cair pedra, hein? Pô, mano. Siga isso aqui, hein? Vai, vai. Isso, segura aí. Um deles vai parar uma hora e a gente consegue atirar. Olha lá. Está aumentando, hein? E aí, parou? Para aí, tia! Quase, peraí. Malandro! Zic-Ziris aqui! Tchau! 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 Tem só duas flechas É agora, hein Ih, rapaz Ainda bem que a gente tem outra Um já era Só falta esse aqui Caraca, mas a vida do bicho já morreu e tá viva ainda, velho Boa Volta pra espada É como se fosse um mini-boss, né Essa parada, sei lá Estranho demais, velho Pegar aqui Opa, o Nenove, hein Elevadorzinho Falta ainda duas fadas, galera Ah, então eu saio aqui, ó Ali já tá aberto Aqui onde é a bruxa Foi daqui que eu vim Provavelmente deve ser aqui agora que a gente vai ver Cara, tá faltando ainda um Isso Vem cá, sapo Oxe, ali já é a saída Que parada louca é essa, velho Não, não Não é ali ainda não que a gente tem que ir, pô Estão faltando duas fadas ainda, pô Aqui a gente foi Vamos lá, a gente vai ter que usar essa árvore Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pegamos. Tchau. 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 Boa, boa Espada Aqui agora a gente tem que usar a chave de Monclaw Ela mesmo, ó Hum, aqui agora vai ser embaçado Porque aqui agora é um joguinho, galera Vamos lá, ó Cada um gira Até a gente acertar ali certinho Beleza, os primeiros estão certos Eu acho Não era pra mim ter mexido isso Yo-yo E agora a gente vira só isso aqui, ó. E agora aqui de boa. Ué, não tá certo? Puts, tá faltando o último, cara. É isso, é o último. Como é que eu giro o último? Eu não reparei, o do meio giro o último... Ah, eu tenho que sincronizar com cada... Puta, já baguncei tudo de novo, ó. Eu tenho que acertar o de baixo primeiro. Ainda não é esse. Isso, acertamos o primeiro, galera. É isso, galera. Aqui, agora, é o do meio, né? Boa, e agora só falta o último. Não, desgraçado. Não, desgraçado. Não, desgraçado. Não, desgraçado. E aqui... Vai, mais uma... O último, galera Foi, olha lá a água entrando De boinha Oh, meu irmão Eu vou voltar tudo o que eu disse sobre a sua pequena cabeça Você tem feito isso Esse fragmento do Anubis É como um pão de pão de pão de pão Hora para levar Pegue-o, nós estamos de casa Você parece que você? Vixe Só os demoninhos, velho Sério que tinha um buraco ali? Ah, é da onde os bichos saíram, né? Sou bem burro também, né? Vamos lá então Vamos atrás dos bichinhos Vamos matar aqui todo mundo Porque a gente tem que fazer 100% do cálice, né? Vamos lá Vamos lá Cadê os outros árvores? Não, não, não... Beleza! Agora sim a gente pode ir embora. Vamos para... como é que é? Vamos para o lugar... A sala dos heróis. Ele morreu. Vamos. O último relic de uma mais nova época. Eu já pensava sobre esse momento. Oh, Lord. Olha só essa província decor. Oi! Tis a pretty fortress. Yours for the taking. Actually, I thought I'd start with a few modifications. Open fire, Captain! Pound the walls to rubble. And smash the rubble to dust. A castle rests on a long dormant volcano. Might that not be a tad... Risky? Why, Captain... You might be right. Ah! I see! Ha! 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 Uh! Ha! Ha! Sia! Oh, ha! Os capitãos até ficaram legal! Melhor do 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 primeiro jogo. Que merda, que merda de piada gente, vambora. O que nós temos que falar? Qual deles? Não é esse aqui, não é esse aqui. Esse é o Centauro. Nossa, velho, mano que babaca. É parece que você está em um departamento de armas, um pouco desnourado. Mas não se preocupe, porque eu, o grande Raven-Hooves, tenho peito de você. E seu armário vai ter esse maravilhoso, longa mão. Perfeito para flamir curses e crusty creme brulei. Hum, hum, hum. Claro que nós, os corredores da Europa, somos conhecidos por nosso bom gosto. Exquisitos maneiras e um excelente lugar sobre os champs. E nós damos as coisas para mostrar que nós também podemos acreditá-lo. Deixe-me agora. A sua sensação de vestido me ofende e o seu sangue é de terra. Hum, hum. Ok, terminamos aqui então. Beleza. Ganhamos aqui agora. Deixa eu vir. Um novo aro, cara. Ó, flechinha de fogo, véi. Isso é louco. Agora sim ficou top. Ok, Pools of the Ancient Dead. Galera, então é isso. A gente vai aí para a próxima. A próxima fase vai ser Pools of the Ancient Dead. Eu vou ficando por aqui, galera. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês neste vídeo. E continuamos no próximo, beleza? Falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri